Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano BaconZex Entrando em mais um vídeo de aqui no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa série Arki Anunnaki 4 da temporada Galera, é o seguinte, só testar um negócio aqui Beleza, tá certo, então galera é o seguinte Vinte passada A gente Fez o que? Fez o boss tributo Galera, eu tô tendo que adiantar Uns vídeos, porque o Rafa vai dar Uma saída esse final de semana, daí eu tô adiantando Uns vídeos, pra gente não perder Tô aproveitando que já que a gente tá adiantando Os de Minecraft e os de Pixar Que eu tô adiantando os de Arki também, pra mim não ter que ficar Bagunçado meus vídeos, beleza? Por isso que eu não tô vendo os nomes que a galera escolheu Beleza, me desculpem, mas Podem ficar tranquilo, que Quando a gente vê os nomes Eu coloco certinho, tá? Eu vou esperar, eu vou adiantar provavelmente até terça-feira Daí terça-feira, o vídeo de quarta Eu garanto pra vocês que a gente coloca Todos os nomes que vocês pediram Olha o vídeo por vídeo E a gente coloca nome por nome, tá? Bom, galera, é o seguinte Outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu criei um padrim Porque não sabe padrim é uma forma de vocês Ajudar o canal Doando de um real Até sei lá o quanto você puder doar, galera Eu tive que criar esse padrim Porque no Patreon eu só tenho um Bernardo que me ajuda Infelizmente, e o YouTube atualmente Não paga merda nenhuma, e como vocês sabem Eu vivo de De YouTube Eu não trabalho com outra coisa Eu dedico 100% ao YouTube Tanto que eu faço live e tudo E tudo, e tudo, e zaz, e zaz, e zaz Eu vou deixar o primeiro link na descrição E vai ser o link do meu Patreon Patreon não, do meu padrinho Pra vocês dão uma olhada pra galera Que puder, galera Não é obrigação de ninguém E com isso vocês tem algumas vantagens Acesso ao servidor exclusivo de Ark E de outros jogos que a gente joga, beleza? Como Pixar, que entre outros Os servidores fechados até Mas é isso aí Depende de qual valor que você ajudar a gente Futuramente a gente pode mudar as recompensas Eu vou ver Certinho Então, no geral é isso Vamos lá Vamos ver se a gente acha um dragãozinho Vamos lá na Na ilha A gente já tinha achado um 2200 E alguns quebrados E vamos lá dar uma olhada Olhadazinha pra gente dar um mau dragãozinho Vamos embora Eu deixei pra fazer esse vídeo Falando do padrinho no sábado Que padrinho Acho que Na verdade Acho que o sábado é um dia bom Um dia que pega bastante visualização Eu deixei pra fazer Sábado Ele tava lá dentro da Da montanha Acho que se a gente for por baixo É melhor As jantaves Vários rexes Ó, tem um dragão ali Será que é aquele? 2280 Acho que é esse Era esse, galera Acho que ele era branco, não? Tinha um dragão branco Caraca, mas 2280 Já tá passando de bom, cara Tão de fogo Ai Que isso? 2200 Não, pera Como assim? Quê? Tem dois 2280? 2280 Quê? Só um dragão Tão de dragão level alto, véi Caraca Tem um casal de dragão Leva dois mil Que cacetada Cadê o bicho? O bicho sumiu O bicho me agrediu Saiu Ó, tá ali Ó, tem outro aqui Meu Deus WTF 2340 É o bonde do dois mil Carrapa Eu vou ter que fazer uma Duas celas Eu vou ter que fazer duas celas, galera Seguinte Ele tem 1.4 de torpor Meu Deus Ele arranca bastante Deixa eu ver Quanto de torpor Nossa, galera O torpor parece Não está mais Por porcentagem Por sorte A gente aumentou Só a vida No nosso bicho, véi Porque vai precisar Vai precisar Erraram Ah Meu Deus Vamos tancar um cadinho Mano Na moralzinha Vamos tancar Vamos tancar Tô nem aí Vou tancar Vou tancar Ai 93K 93K Tem que dar uma corridinha Galera Na moralzinha Que porcaria é essa Que não recebe torpor Que misera é essa Passei dando uma Baforada Só pra gente Não deixar a torpor Dele zerar Ele não consegue Simplesmente Bater na gente Tão facilmente A gente está muito rápido Ele não tem reação Olha Não consegue Não consegue Não consegue 44K Pera Nossa Nossa stamina Não está muito boa Não Ok Conte torpor 9 Tem 2 dragão no teto Agora Ferrou Cara Você tem que cair rápido Conte torpor Que você não cai Nem ferrando Meu amigo Galera Eu acho que eu dei uma porrada A mais nele Ai mano Eu acho que eu dei uma porrada A mais nele Galera Por algum Sei lá Do destino Esse bicho resolveu me bater Depois de De caído Mas eu acho que não tem como Ele vai vir Provavelmente leva 3.500 Ah Se vir que eu levo Oh shit Ah não Uh Não zoou Cara Mas é porque Até porque Galera Vamos aí Base Não deu tempo Bora pra base Temos que dar um hit Galera Vermelho Esse aqui é fêmea A gente tem que domar Um macho Acho que o macho Tá lá no limbo No limite máximo Do limbo Dezenta 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 Black Peel Tá aí uma coisa Que eu não sei se a gente tem O Éxio Tá bem em cima Pra lá Ok Black Peel A gente matou muito Bicho Que droppou Black Peel Black Peel 162 Galera Ah A gente não tem Como fazer A sala de dragão Pé ultimate Eu tô em God Charcoal Vamos pegar Esse restinho Desse vídeo Pra ir Em busca Dessas paradas Aí Cara Acho que eu vou com o dragão De fogo mesmo Porque é o máximo Que a gente vai conseguir A gente precisa matar Cara Eu precisava de Black Peel Muito mais rápido Do que eu Vou conseguir Nesse exato momento Precisava Conseguir Mais rápido Porque Geralmente Tem algum alfa Por aqui Ali Tá ali Vem cá My little friend Vem pra treta My little friend Ok Mais 23 Black Pearl Acho que a gente fechou A gente tinha 67 273 Tamo com 190 190 O problema é esse Onde que a gente consegue Bastante Black Peel Tá quase não tá Spanando alfa Nessa miséria de mapa E eu tenho que aumentar Bastante Cara É isso Deixa eu ver Tô indo na ilha dos carnivores Geralmente Teoricamente Né É uma ilha Na qual Spana Parte dos bichos Alfas Em geral Que que foi isso Que me arrancou 300 Que isso Caraca Sério que o Zondodô Tá arrancando isso tudo Tá maluco Jovem Comentagem da vida Do meu bichinho Cara Aí é Perigoser Vou dar aquela Entrada na água Leves Pra ver se não vê nada Provavelmente Não tô vendo Né mano Ok Olha mano Não tem um alfa Eu não entendo isso Uma coisa Que eu não entendo Deveria ter muito alfa Nessa ilha Aqui principalmente Tem possíveis milhões De alfa Aqui Cara Realmente Não tem opção Vou ter que aumentar A quantidade de spawn Dessas porcaria Sabe o que eu vou fazer? Vou meter a cara Na água E vou caçar Aquelas Aquelas porcariazinha Que Deixa eu matar você Vai É realmente Eu vou ter que te matar Porque Eu tava bugado Dentro de você Tá rolando uma música De algum bicho diferente Calma aí Quem que tá aqui fazendo Esse barulho? É você? Não Quem é? Holy shit Tá tocando uma música É uma cabra aí Quem que tava fazendo Esse barulho? Um local que Spawna aquelas Abelhinhas Aqueles bagulhizinhos Lá perto Daquela caverna Do sul extremo Ali ó Vou taia aqui No meio Eles dão Bastante Black Pearl Ah Se bem que As broodmothers Da vida Também devem dropar Se achar uma aqui A gente passa Sucerol nela Depois que a gente Fizer o primeiro dragão É GG A gente conseguiu Fazer a cela dele A gente vai ficar Bem forte A gente vai matar Nossa Sem chance Até aquele Warden lá Acho que Não vai dar Pra ele não Cara Cara Só porque eu falei Que eu queria matar Uma broodmothers Não tem uma broodmothers Aqui Nenhumazinha Cara Seguinte A caverna Fica lá Próxima Da nossa base Caverna Não né Aquele local Bem fundo Onde tem Porque tem Não esqueci o nome Daquele bicho Eu sempre esqueço Aquele escorpião Sei lá Aquele escorpião Diferente Ele tem A caverna Musiquinha de alfa Dá um gelo Aqui Vem pra treta Então My little friend Vem pra treta My little friend Venha 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 My little friend Deu botar fogo Na sua cara Agora Receba Essa porrada My little Toma Toma Rapaz Já pode morrer Já Que isso Jovem Ok Mais Dez Baguisetes Seguinte Só vou mostrar Mais ou menos Aonde que eu vou Buscar a parada E vou encerrar o vídeo Galera Aonde que tem A parada A caverna Que possivelmente Tenha Os escorpião Até que limitado Esse local Que eu tenho certeza Que tem Esse aqui Ele pra frente Também Cara Só queria ver Se a gente Encontrava Menos um Só pra gente Mostrar Mas nem Se que Essa velocidade Aqui vai demorar Um cadinho Nossa Fôlego Nem precisa Preocupar Olha o tanto De Preciossauro Tchari Pô Queria encontrar Um Vou mostrar Pra vocês Mas Não vai rolar Pelo visto Tem bastante Pra cá Também Entre a Rédia Montanhazinha Tem que ser Andar mais baixo De preferência Tem que ser Mais fundo Onde que é baixo Eu quero afundar Eu quero afundar Aqui Nossa Já tá com metade Do fôlego Galera Ele é muito ruim Pra descer Mais andares Aqui é garantido Que tem Eu tenho certeza Eu já achei Nessa região Não tá fácil De achar Galera Deixa eu ver O que é Aquilo ali Ah Aquilo ali É manta Tá Seguinte galera Eu vou encerrar O nosso vídeo Por aqui Mas é por aqui Que a gente vai encontrar Eu vou dar Um teleportezinho Pra base Pra salvar A localização Vou continuar Procurando em off Provavelmente No próximo vídeo A gente já vai ter Essa cela Pra gente não Enrolar tanto Ah Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Vem cá Antes acho que vocês Vem cá Pena que não tá Dropando Do jeito que deveria Eu não posso Eu não posso Farmar com Com o nosso bichinho Galera Mas é isso aqui É aqui que tem É esse bicho Que dropa Então é isso aí Deixa o like Se você não for Se inscreva Lembrando do nosso padrinho Mas você vai ganhar Algumas vantagens Então fiquem ligados aí Primeiro link na descrição É isso aí Valeu, falou e fui Tchau Tchau